Drag, drag, drag... MC Guime, desse jeito novamente Se ligou? Vai segurar o moleque De Hand Rover, Ivoque Na pista eu arraso, pro Instagram um close Ela comenta eu caso, e aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado e champanhe pra estourar De Hand Rover e Vooke Na pista eu arraso, pro Instagram um close Ela comenta eu caso, e aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado e champanhe pra estourar Camarote fechado e champanhe pra estourar O que você gosta do rolezinho na fé? Ah, então, o que eu gosto é que os rapazes vêm, eles chegam na gente, a gente dança, curte Mas eu também gosto assim, de usar um vestidinho curtinho, que valoriza Aí você vem, atenta o celular, conversa com um, com outro Ah, tem que vir com as marcas né, eu venho de diário postal e tal Hoje esqueci meu neck shock, mas porque tá lavando os tempos, ficar limpinho e pá E eu venho aqui com meu óculos, tipo né, e pá Porque é assim que as meninas se vestem aqui no rolê na fé O que que, como é que os caras chegam em você, no rolezinho? Ah, tipo, chega falando que é linda, que quer, que quer me namorar e pá Só que tem uns que são meio tipo brutos assim E mano, é muita maldade que ele chega xingando, chega querendo outras coisas, chega já agarrando de trás Assim, as vezes não é legal, mas tem que as vezes que eu gosto Como é que um cara no rolezinho tem que se vestir pra te conquistar? Ah, tem que ter a folhinho de marca né, porque se não tiver a folhinho de marca não dá É, bermuda jeans, bermuda da Hollister, Abercrombie, meia na canela e Nike Shocks E o aparelho que você sabe né, eu tentação Gente, como é que é um rolezinho pra vocês? Ah, meu rolezinho é um rolezinho de fã, né, a gente vem aqui, deu seus fãs, que curte muito, que da hora Mano, uma da hora o rolezinho Ah, tipo, a gente tem, né, tem uns meninos aí e tá E quando os moleques chegam, mano E quando os moleques chegam, nós não querem e aí eles xingam nós E aqui na filha, como é que é? Aqui na filha tem as paradas chiques, né, tem a galera arrumada Aí tem umas paradas ruins que é de roubo e de muita ostentação Comida é ter, dá aí uma ornete Dez mil pra gastar, moleque, moleque e Juliette Melhores kits, vários investimentos Ai como é bom ser o top do momento Muito bom, muito bom Chega o final de semana de dia, tem praia de noite e balada Então pega o Gascano, o Cleiton, cortando pesado de ouro e pesado de prato Tem que ser zica do vale, manda no freestyle, moleque inteiro O pescoço da novinha e torta por zica que porta que usa aparelho É ostentação que ela quer, é o luxo que ela vai ter E o meu bonde, braza de R1, sente o ronco da minha xp De rolê nas redes, sinta a fé, se tá só nas redes, rap e sol Porque eu sou o rei da balada, como Pelé era rei do futebol Juliette e Romeu 2, de Ferrari ou Dolce e Gabbana O meu jeito ruim que ela gosta, do meu malote que ela se apaixona então Vida é ter um rindar e uma hornete 10 mil pra gastar, moleque, moleque, Juliette Melhores kits, vários investimentos Ai como é bom, ser o top do momento Vida é ter um rindar e uma hornete 10 mil pra gastar, moleque, moleque, Juliette Melhores kits, vários investimentos Ai como é bom, ser o top do momento Vida é ter um rindar e um rindar e um rindar e um rindar De luxo, de luxo, de luxo, de luxo Muito bom, muito bom Chega o final de semana, de dia tem praia, de noite balada Então pega o gascano, o alfleto, o portano pesado de ouro e pesado de prato Tem que ser zica, tu vai lhe mandar um freestyle, moleque inteiro O pescoço da novinha e torta a música que porta que usa aparelho O que você acha do pessoal que vem aqui no Sweden? Ah, tudo gente bacana, galera bem gente boa, mas assim, eles deram muita bobeira ali na fila Tipo, estão com umas oito carteiras já no bolso, três iPhones Tamo indo pro segundo prédio da fé aqui agora, aqui na produção Entra galera! Entra galera! Temos o tamanho do Chelsea Seq! 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 A sua vaga! Não bl I S A sua vaga! a checa de madrugato depois de se rouba assim a cantida o cunho daquela te quebrou, te quebrou, te... por... te quebrou, te... e você é santi você... tá...